Meu amado e querido filho Gabriel, hoje é um dia muito especial para você, para mim, para sua mãe, para sua esposa, para seu filho, porque hoje Deus nos concede comemorar mais um ano da sua vida, filho. 23 anos passaram e parece que foi ontem, passou tão rápido. E hoje ao olhar para trás e ver todas essas fotos, essas imagens, imagina aquele dia que cheguei ali na Mater Dei e encontrei você tão pequeno e hoje vejo você assim, um homem de Deus, na presença do Senhor, cuidando da obra dele, fazendo aquilo que agrada a Deus. Meu Deus, como é tremendo isso. Mas filho, nessa homenagem que eu quero fazer a você, eu quero agradecer especialmente pelo amigo que você é, amigo de todas as horas. Amigo que está comigo nos púlpitos, que está comigo na obra, que está comigo nas minhas horas em que eu preciso de um verdadeiro amigo do lado. E meu agradecimento a Deus é grande, porque a palavra de Deus diz no Salmo 127, nos versículos 3, 4 e 5, diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá. São como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da juventude. É, eu louvo a Deus e agradeço a Deus, filho, pela sua vida e por tudo que você representa para o ministério Pão da Vida. Quero que você saiba que essa igreja lhe ama, porque Jesus Cristo colocou no coração da igreja amor por você. Um amor puro, um amor sincero, um amor que vem do trono de Deus para nossas vidas. E olha, filho, pode ter certeza. Não sei se você lembra, mas nós mantivemos bem no início, quando a dificuldade era muito grande, quando as coisas eram muito difíceis. Naquela época eu já dizia a você que Deus tinha uma grande obra para entregar nas suas mãos, lembra? Lembra quando você falava que queria ser engenheiro, astronauta, e eu dizia que eu queria que você fosse um ganhador de almas, um pregador da palavra de Deus? Pois é, e nós não éramos capazes de imaginar que a Pão da Vida cresceria tanto que chegaria onde chegou. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, filho. Pelo filho que você é, filho primeiramente de Deus, exemplar, louva a Deus pela vida da sua mãe, que foi um instrumento usado por Deus para te trazer a vida, louva a Deus pela vida da sua esposa Isla, do seu filho Gabriel, louva a Deus pela vida do irmão José João, irmã Expedita, irmã Nilda, que com tanto amor, com tanto carinho, te criou e te educou tão bem. É. Obrigado, Senhor. Abençoa ele hoje e sempre. É o que eu te peço, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Nunca desampare o teu filhinho. Nunca deixe ele, Senhor, caminhar sozinho. Caminha sempre ao lado dele, o fazendo feliz e dando a ele a recompensa por te servir, porque é isso que é a tua palavra disso. E olha, filho, eu não sei se você já pensou isso, mas eu quero aproveitar a oportunidade desse seu aniversário para dizer para você qual foi o primeiro, o melhor e primeiro negócio bom que você fez na sua vida. O melhor negócio que você fez na sua vida foi o dia em que você aceitou Jesus como salvador da sua vida. E o segundo melhor negócio que você fez na sua vida foi aquele dia que você vendeu a bicicleta que eu lhe dei de presente e comprou a Bíblia, a Bíblia do pregador. Parabéns, filhão. Deus abençoe. Deus te faça feliz. E muito obrigado por ser o amigo que você é, por ser o filho que você é. Deus também te ama demais, Ele te ama mais do que eu até. Parabéns, felicidades. Sou muito feliz por ser seu pai, tenho muito orgulho de você como pastor, pregador, como homem de Deus que você é. Um forte abraço. Receba os parabéns do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, da igreja, a pão da vida, de todos os seus irmãos, irmãos na carne e no Espírito Santo. Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Parabéns. Brumos de almacenada. Brumos de almacenada. Eu, tu por ela se inferta. Eu peço de almacenada. Simusalem. Deus te ama mais do amor. Eu te amo. Obrigado.